Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir o IDS que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza? Como é que está por aí? Tudo certo. Eu hoje estou muito feliz, né, Júlio, que vamos entrevistar o primeiro podcaster liberal, libertário, conservador. Tudo isso, mas um pouco que o Garchaghem representava no Instituto Mises Brasil. Então, já antecipando, o nosso convidado é o Bruno Garchaghem. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigadíssimo pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou muito grato de te receber aqui, porque eu ouvi muito a tua voz como um entrevistador de podcast. Hoje nós, eu e o Paulo, estamos fazendo esse papel aqui no Tapa da Mão Invisível e com certeza tu foi inspiração. Com certeza mesmo. O primeiro podcast liberal, o primeiro podcast que eu ouvi provavelmente foi o do Mises Brasil e eu ouvi bastante e aprendi muito por áudio também, além de aprender muito com os textos do Mises Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Bruno. Eu que agradeço. Obrigadíssimo. Esse formato de podcast é muito legal. Foram anos muito felizes lá no podcast do Instituto Mises Brasil com a proposta de divulgar a Escola Austríaca de Economia. Exatamente. Foi muito bem divulgado, né? Eu acho que o resultado disso no Brasil se vê, né? Por tudo que é Cantos falando disso. Mas a gente hoje não vai falar necessariamente Escola Austríaca, vamos falar de conservadorismo, né? Antes de entrarmos na nossa pauta, vamos para os nossos recados únicos e iniciais, Júlio. Episódio excelente, Paulo. Aí eu descobri que o termo que eu vou utilizar não é mais conservador, é outro termo. Escute o episódio para saber qual é o termo que eu vou utilizar. Quando me perguntarem a minha posição política, eu não sou mais conservador. Na verdade, a minha posição política, eu sou libertário, mas a minha posição social, eu não vou dizer mais como conservador. É outro termo. Que aula, cara. Que aula. Uma das coisas que eu vejo como um bom episódio, que ultimamente a gente fez uma sequência de vários bons episódios, é eu soube algo novo. Aí eu saí sabendo várias coisas novas que eu não fazia a mínima ideia. Muito bom mesmo. Idem. E eu adorei a definição de conservadorismo do Bruno. Foi a melhor que eu já vi até agora. E para aqueles brasileiros e ouvintes do Tapa que estão chateados com os rumos do país, eu recomendo que fiquem até o final do episódio para pegar um depoimento do Bruno sobre como é que foi lá em 2009, quando ele começou. Mas vamos aos nossos recados, então, Júlio. Exatamente. Geralmente, conservadores são bem pessimistas. Então, é uma injeção de ânimo. A gente teve o episódio com o Salim, que foi uma injeção de ânimo, e agora com o Bruno também. Excelente. Vamos lá. Vamos agradecer, então. Primeiramente, agradecer e divulgar a nossa nova patrocinadora, a DBI Contabilidade, né, Fux? Exatamente. E a DBI, então, está lá no site do Tapa, o tapa-do-mão-invisível.com.br barra DBI. Tem, então, as informações da nossa nova patrocinadora, que é um escritório de contabilidade. Então, para aqueles que quiserem abrir empresas, enfim, trocar, enfim, de contador, fazer serviços contábeis, é logo mais, a gente está virando ano, né, a gente tem poste renda de novo. Então, para quem quiser, é a DBI, que é a contabilidade que eu uso na minha empresa há muitos anos. Exatamente. É tapa-do-mão-invisível.com.br barra DBI. Então, Júlio, temos uma novidade, que é sobre o nosso apoia-se, que a gente bateu a segunda meta, então, que a gente tinha estabelecido. Eu não sei se fechou um ano dela, eu não lembro quando foi a última vez que havíamos reestruturado. Foi um ano e pouco, talvez, ou nem isso. A gente é meio revolucionário, eu acho, o nosso apoia-se, né, Júlio, que a gente põe abaixo e cria novo a cada X tempo, em cima dos fundamentos do anterior. A gente fez uma nova reestruturação do apoia-se agora, preparando o novo tapa. Exatamente. É, que faz parte do processo de mercado, né, a gente vai aprendendo e reagindo conforme os aprendizados. Não dá pra gente ver a coisa indo pra um lado e não tomar uma determinada providência. Acho que agora a gente colocou o nosso apoia-se num formato que vai agradar a grande parte do nosso público. Ficou bem bacana, entrem lá no nosso apoia-se, verifiquem como é que ficou essa nova repaginada. O nosso grupo do Facebook tá liberado pra toda a nossa audiência. É só entrar, procurar lá no Facebook, tapa da mão invisível, o grupo do tapa tá lá. É só entrar. E essa meta que nós alcançamos agora é aquilo, né, Fux? Nós estamos determinando o planejamento desde o início do tapa. Botamos meta, atingimos meta, agora vamos pra próxima. A nossa terceira meta ainda não definiu qual vai ser, mas essa segunda meta, eu quero agradecer muito aos nossos apoiadores por ter nos ajudado a chegar nela, que ela vai ser fundamental pra compra dos nossos equipamentos de áudio, que vai melhorar bastante. E essa minha penumbra, que eu moro num escuro, é que vai melhorar também, que o Paulo e o Thiago tanto reclamam. Muito obrigado, pessoal. Vai melhorar bastante a qualidade. Se não fossem vocês, nós não teríamos condições de melhorar a qualidade. Valeu mesmo. Muito obrigado. É isso aí. E a minha meta, pessoal, eu quero ter um estúdio em casa, tá? Então, enquanto não tiver aí um depósito significativo por mês, acho que vai de metas menores. Mas é assim que se chega numa meta grande, né? Com várias metas intermediárias. Pra quem quer entrar no nosso Apoia.se, apoia.se, barra tapa da mão invisível, entre lá e escolha a sua melhor recompensa, a sua melhor forma de apoio para nos... A sua melhor forma de apoio para que... Meu Deus do céu. A sua melhor forma de apoio para que a gente possa chegar em metas cada vez maiores. Muito obrigado, pessoal. E faça a sua contribuição para espalharmos a palavra da liberdade pelo Brasilzão. Para encerrar, estão os recados. Para quem quiser, então, comprar os livros indicados pelo Tapa. Hoje o Bruno deu vários. Vão estar todas as nossas show notes, os links da Amazon. Entrar pela loja do Tapa para comprar um produto qualquer. Ali a gente ganha uma comissão, já nos ajuda bastante. Os nossos show notes estão publicados no site. A gente tem nossos canais de WhatsApp e Telegram que estão no site também para você acompanhar as novidades. Especialmente Telegram que a gente envia alguns conteúdos específicos a mais. Livraria. Tem no site livros indicados pelo Tapa. Tem os nossos artigos publicados também. E lá você também deixa o seu e-mail. E por fim tem as redes sociais, né, Júlio? Que são Instagram, Facebook, Twitter. E estamos todas elas produzindo conteúdo para você. Exatamente. YouTube, quem está nos assistindo, dá o like aqui embaixo, nos segue também. E quem está nos ouvindo, vai lá no YouTube e nos segue. Que nos ajuda bastante. Cada vez tem mais seguidores e que vocês assistam por lá também. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Voltamos para o nosso episódio. Bruno, as primeiras vezes eu a gente está gravando uma terça-feira, meio dia e meia. E eu tive uma manhã de garchagem hoje. Eu ouvi umas quatro horas de entrevista do Bruno em locais diferentes para justamente me preparar para essa pauta de conservadorismo que não é muito minha área de estudo, mas que é algo que eu me interesso. Então, Bruno, para começar aí, para quem não conhece, para quem está chegando de gaieto, explica para nós o que é o conservadorismo, por favor. Bom, obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras iniciais, gentis, de vocês. E é legal saber que o podcast do Instituto Mises Brasil, um projeto que eu criei lá atrás, começou em 2012, salvo engano, janeiro de 2012, e eu entreguei o bastão em janeiro de 2019. E eu acompanho já o podcast de vocês já há algum tempo, desde que o Fux comentou comigo que estavam fazendo esse trabalho. Então, é legal saber que aquele projeto lá do podcast rendeu tão bons frutos. Agora, para começar a responder a sua pergunta de forma objetiva, Paulo, eu preciso fazer só uma observação anterior, que é o seguinte, é a seguinte, não existe um só tipo de conservadorismo. Isso, enfim, acho que está um tanto óbvio para o público que já está inserido nesse universo, mas considerando aqui que parte da audiência não saiba muita coisa a respeito. Então, primeiro, essa observação. E por qual razão não há um só tipo de conservadorismo como há, por exemplo, um só tipo de liberalismo clássico? Então, você tem o mesmo liberalismo clássico, os mesmos fundamentos, tradição, etc., etc., em vários países do mundo. Então, não há muita diferença, a não ser, obviamente, quando esse liberalismo vai para o âmbito da política formal e as políticas públicas estarão adequadas àquela realidade do determinado país. No caso do conservadorismo, não há um só, há, portanto, conservadorismos, porque esse pensamento político chamado conservadorismo, ele está necessariamente vinculado à história e às tradições daquele determinado país. E por essa razão, quando você vai ler um autor britânico como autor conservador, britânico como, para citar um exemplo de um autor recente, que infelizmente faleceu, o Scruton, então você vai ver ali no tipo de texto, nas preocupações, na forma como ele enquadra o pensamento conservador e as manifestações desse pensamento conservador na vida social e na vida política, tem ali a história, a tradição e o contexto da realidade do Reino Unido, ou mais especificamente na Inglaterra. Quando nós pegamos um autor como o Russell Kirk, por exemplo, que é um dos grandes nomes do conservadorismo americano, também está ali, embora o Kirk tenha sido muito influenciado pelo Edmund Burke, há ali, nos textos do Kirk, nas preocupações culturais e políticas, a realidade e o contexto americano. E no caso do Brasil, quando se lê os nossos autores conservadores do século XIX, gente como Bernardo Pereira de Vasconcelos, Visconde de Cairu, enfim, os representantes dessa tradição, então você vê ali aquele contexto, aquela história, aquela tradição brasileira como base, como fundamento, como alicerce para o tratamento da política e das manifestações ou das preocupações sociais. Então, por essa razão que há conservadorismos. E aí, para responder a sua pergunta, impõe-se uma outra dificuldade que é a seguinte, basicamente, todos os autores ou a maioria dos autores conservadores sempre se recusaram a definir o conservadorismo da forma XYZ. Muito embora, se você ler os livros de autores conservadores americanos ou de os autores conservadores de Portugal ou da Europa continental, sei lá, França, Espanha, Itália, Alemanha, esses autores, embora não definam o conservadorismo é isso, um conceito que a gente pode ter como socialismo e liberalismo, todos eles definiram o conservadorismo de uma forma, digamos assim, difusa, num texto maior ou num livro. Mas é uma coisa que me incomodava profundamente, talvez pela cabeça de engenheiro que eu tenha, e ao contrário da maior parte dos meus amigos que foram para essa área de humanas ou área intelectual, eu sempre fui muito bom e sempre gostei como aluno, sempre fui muito bom e sempre gostei das ciências exatas, sempre fui muito bom um bom aluno em matemática, física e tudo mais. E, portanto, quando eu fui para essa área intelectual, me tornei eleitor e comecei a estudar o conservadorismo, essa era uma coisa que me incomodava profundamente. Então, tem autores que vão definir o conservadorismo a partir de uma disposição individual, a maior parte dos autores vão definir o conservadorismo em termos de uma realidade política e, por essa razão, o que eu fiz foi pegar os elementos universais de autores de realidades e culturas políticas distintas e, basicamente, aqueles autores que me influenciam desse conservadorismo britânico, americano e brasileiro e aí eu criei um conceito que, obviamente, é amplo justamente para pegar esses aspectos universais que podem servir para conservadorismo de realidades distintas. Então, finalmente, respondendo a sua pergunta, Paulo, depois dessa longa peroração para enquadrar a discussão, o conceito que eu propus com base nessas influências é o seguinte, conservadorismo é mentalidade, disposição, ação política prudente, fundamentada em princípios, íntegra, cética, destemida, ordeira, construtora, pragmática, honesta, antirevolucionária, antiutópica, popular, restauradora, reformadora das coisas negativas, preservadora das coisas positivas que sobreviveram aos testes do tempo. Esse é um conceito que, como eu falei, pega esses elementos universais de conservadorismo distintos, incluindo o conservadorismo brasileiro do século XIX e não é apenas um conceito, mas está aqui reunido nesse conceito as grandes preocupações, os grandes temas e as principais ideias do pensamento conservador. muito bem, bem explicado mesmo, mas é isso aí, é necessário, mas, Júlio, eu esqueci uma coisa, vai lá no, corrija a minha falha, por favor, antes de a gente continuar a entrevista. A gente tem que apresentar o nosso entrevistado, né? A ânsia de começar. A ânsia de começar, a ânsia de saber por essa resposta, mas que bom que ele já deu o carteiraço dele no início, ele já respondeu a pergunta, né? Que é difícil de achar uma resposta clara para quem estuda isso, ele já deixou bem claro que tem uma resposta, uma resposta longa, mas tem uma resposta. Bruno Garchagin é cientista político e autor dos bestsellers Pare de acreditar no governo porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, da Editora Record 2015 e Direitos Máximos e Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o Brasil Editora Record 2018. Atualmente é doutorando e mestre em ciências política e relações internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Ele está mostrando, quem está nos acompanhando pelo YouTube, ele está mostrando as duas capas dos livros dele nesse exato momento pela Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Oxford Visiting Student. É coordenador do grupo de pesquisa cultura política no Brasil do LABOR, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Garchagin também é criador e professor do curso online para entender política que tem cerca de 2 mil alunos, colunista da Revista Oeste e tradutor do livro Como Ser um Conservador do Roger Scruton da Record 2015. Mais uma vez, muito bem-vindo. Tem bagagem para responder a pergunta inicial do Fux e tantas outras perguntas que nós vamos fazer no decorrer dessa nossa conversa. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. Esse conservadorismo brasileiro que tu descrevesse, tu descrevesse, colocaste principalmente três pontos, né? Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, né? Como o cerne da tua resposta do que é o conservadorismo, me atendo especificamente ao conservadorismo brasileiro. Citaste autores antigos lá do passado, né? Que não são nossos contemporâneos. Isso, né? São autores do século retrasado, 19, né? Esse conservadorismo brasileiro, ele é especificamente uma herança monárquica? Ele tem a ver com monarquia? Tem porque ele nasce no âmbito primeiro, né? Da monarquia portuguesa, né? E depois ele se manifestam, ou ele se concretiza do ponto de vista da política formal e também intelectual, obviamente, já a partir da nossa independência. Então, quando se dá a independência do Brasil em 1822, aliás, eu tô falando independência, mas eu preciso até me corrigir. Eu assisti uma aula do professor Christian Lindt, que é um dos grandes especialistas da política brasileira do século XIX e numa aula da semana passada, uma aula recente, né? Ele disse que o termo mais correto para falar o que aconteceu entre o Brasil e Portugal é secessão. E como os anarcocapitalistas libertários adoram essa expressão, eu fiz questão aqui de começar falando isso porque, de fato, foi uma secessão. E por que foi uma secessão? Porque o Brasil, quando daquilo que se chamava ou se chama independência, fazia parte do Reino Unido de Portugal e Algarve, não era uma colônia. O Brasil era um dos reinos e capital do Reino Português, do Império Português. Então, portanto, quando há a separação, há, de fato, uma secessão e não exatamente uma independência, como a gente viu aí nas independências das colônias espanholas, inglesas, etc, etc. Então, voltando aqui à Vaca Fria, quando se dá, então, a secessão do Brasil em 1822, aí se começa, então, a criação e o desenvolvimento das nossas instituições políticas, a criação dos partidos políticos e a grande contraposição que se estabeleceu entre as duas grandes forças políticas intelectuais que eram os liberais e os conservadores. Então, nesse sentido, esse conservadorismo, ele nasce e se desenvolve durante a nossa experiência monárquica. e preciso dizer também com um certo lamento, para não dizer muito lamento, que esse conservadorismo que nós tivemos no século XIX, ele morre com o golpe militar republicano em 15 de novembro de 1889. O que há a partir dali são tentativas mais ou menos intelectuais ou mais ligadas à parte intelectual e o grande nome que, do ponto de vista intelectual, que talvez seja o único representante entre o século XIX e o século XX, é o historiador João Camilo de Oliveira Torres, que vai escrever muito sobre esse período e explicar o que eram os conservadores que eram chamados na época de Saquarema. Esse conservadorismo que morre com o golpe da república, então, a dúvida... Seguindo o convicto, só para deixar bem. O Bruno Gachag é jogo jogado com ele, não tem? Porque nós temos uma invencibilidade aqui no Tapa que todos os nossos entrevistados consideram a proclamação da república um golpe. Então, contigo é óbvio que seria... É jogo jogado, né? Não tem nem que considerar vitória. Mas, tu comentaste que o conservadorismo, então, ele morre com o golpe da república. Mas, se ele era algo muito ligado à monarquia no poder, ele era um conservadorismo, então, não necessariamente intelectualizado ou intelectual, mas baseado mais numa dinâmica de poder? Seria isso? Então, veja bem, quando eu digo que quando eu afirmo que era vinculado à monarquia, eu não estou dizendo que era vinculado ao imperador XYZ, não era isso. Porque a monarquia era a forma de governo e isso no âmbito político, mas tem uma dimensão maior, que eu acho que é a dimensão talvez mais importante da monarquia, que é o seu aspecto metapolítico e cultural. Do ponto de vista cultural, a monarquia funciona como grande depósito de cultura, das tradições de um país e vai lembrar a todo momento para a população, especialmente em momentos de crise, que o país não é o governo, que o país é muito maior. E, portanto, essa presença cultural da monarquia, ela é importante para que a sociedade não confunda uma crise política ou uma crise econômica provocada pelos políticos com uma crise da nação, uma crise do país, uma crise da sociedade, que é o que basicamente acontece desde o golpe militar republicano e até hoje. Então, nós temos essa coisa extraordinária, que é negativa, obviamente, que é essa vinculação entre nós brasileiros e o governo de turno. Então, se o governo começa a fazer um monte de atrapalhada, começa a adotar políticas públicas completamente equivocadas e instaurar uma crise política econômica, a reação da população na média é ah, o Brasil é uma porcaria porque justamente vincula uma coisa à outra. Dito isto, o fato desse conservadorismo estar inserido dentro dessa cultura monárquica era só porque a construção da história do Brasil já depois da secessão de Portugal se dá no âmbito dessa cultura política monárquica e não exatamente do fato de ser o imperador XYZ ou do apoio que os conservadores davam à própria monarquia. aliás, não havia propriamente tanto por parte dos conservadores ou por partes liberais uma rejeição à monarquia. Havia sim por parte dos liberais uma tentativa de reduzir os poderes constitucionais que estavam nas mãos do imperador. Estou me referindo mais especificamente ao poder moderador, mas a existência da monarquia não era colocada em causa. Interessantíssimo. No meio da tua resposta tu colocaste uma palavra que é muito interessante que é o ponto metafísico do poder que envolve o conservadorismo e a relação dele com a monarquia porque isso ao meu ver e principalmente porque eu não sou um estudioso a fundo como tu és é difícil de explicar e é difícil embora eu entenda certa parte eu não consigo expressar em palavras essa correlação entre a moral que o conservadorismo conserva o conservadorismo mantém com o passar do tempo inclusive está na tua primeira resposta lá que é manter essas coisas boas que acontecem com o passar do tempo via teste do tempo e elas se mantêm e tu valida elas como certas ou como o melhor caminho e com a queda da monarquia essas pessoas que viam essa coisa metafísica que tu não consegue explicar está na população tu tem essa ordem geral da população ela desaba como um todo essa coisa que unia o povo brasileiro que talvez tivesse naquela época que une como o que fazer de certo o que fazer de errado qual é o comportamento rui com a monarquia rui porque as pessoas conseguem os golpistas os proclamadores da república os positivistas tentam colocar uma nova sociedade de ordem e progresso aquela coisa que é feita meio que utópica uma ideologia tu acha que essa quebra essa ruptura não foi o que gerou a queda do conservadorismo brasileiro porque isso não estava escrito em livros para o grande povo isso estava escrito em livros para os intelectuais da época mas o grande povo via esse conservadorismo na figura do imperador do rei que é essa coisa metafísica desse poder que existe dentro dele poderia ser isso mais ou menos a queda desse conservadorismo antigo? eu não sei se você conseguiu expressar em palavras a questão que eu gostaria de colocar eu entendi o ponto eu só queria fazer uma observação eu não falei metafísica eu falei metapolítica entendendo o estudo dos fundamentos últimos da política no fundo aquilo que está acima da política como o imperador ele não tem que disputar votos essas coisas a relação que ele tem com a política e com a sociedade é uma relação muito diferente daquela que os políticos têm que estão ali temporariamente e tem essa dinâmica de conquista e manutenção do poder que o imperador está acima disso e que está ligado também ao aspecto cultural e talvez a maior parte dos nossos ouvintes aqui gostem do Hans Hermann Hopp e a tese que ele apresenta no livro A Democracia que Falhou embora deixando claro que ele não é a favor de governo nenhum nem nenhum tipo de estado é que para ele se tivesse que escolher se ele fosse torturado tivesse seus membros completamente separados do corpo sua língua arrancada o Hopp preferiria uma forma de governo de uma monarquia antiga que se chama a monarquia absolutista porque a taxa de preferência temporal do monarca na comparação com os políticos é diferente o monarca ele tem a visão de longo prazo ele não tem nenhum incentivo para exaurir os recursos e portanto o cuidado que o monarca tem ou o imperador tem com a res pública com a coisa pública é exatamente de guardião de preservação e não no sentido de exaurir o que existe o político por outro lado tem todos os incentivos para exaurir os recursos mas voltando voltando aqui o ponto da sua pergunta eu acho que o primeiro elemento que prejudicou que durante o início da república e depois esse conservadorismo do século XIX se mantivesse vivo primeiro foi o fato de que aquela elite do partido conservador aqueles grandes nomes do partido conservador boa parte morreu e outra parte estava velha e portanto cansada com a revolução que acontece com tudo aquilo que vem a reboque da revolução inclusive esse aspecto destrutivo que você mencionou que é assimilar o da revolução francesa tentar destruir todo aquele capital de experiência cultural política e social tudo isso também para uma pessoa que já está velha cansada representa um desestímulo então muita gente se afastou da vida pública e houve de fato uma engenharia social para expurgar da política aqueles líderes conservadores até porque havia o medo por parte desses revolucionários republicanos militares uma ala dos liberais também havia uma preocupação de que esses antigos monarquistas tanto conservadores quanto liberais empreendessem algum tipo de contra-golpe se você pega os livros do José Murilo de Carvalho o grande historiador que está vivo ainda por exemplo A Formação das Almas e Os Bestializados você vê que o golpe foi feito na surdina a população só ficou sabendo bem depois que houve a deposição do imperador e tudo foi feito justamente para que a população não se levantasse contra aqueles revolucionários e tudo que foi feito a partir de então para criar uma nova bandeira um novo hino a criação artificial de certos mitos da pátria a tomada de empréstimo de forma muito equivocada de uma figura como Tiradentes como símbolo da república então tudo isso foi uma mudança cultural realizada de cima para baixo por parte desses republicanos para evitar que o antigo regime fosse restaurado então eu acho que tem essas duas dimensões não havia mais daqueles grandes nomes conservadores figuras que pudessem influenciar nesse início de república esse pensamento conservador intelectual e da política prática e por outro lado houve todo o uso dos instrumentos do Estado para destruir tudo o que havia sido construído até então lembram da CapRate dos mesmos empreendedores da CapTable uma outra opção de investimentos renda fixa através do mercado imobiliário a CapRate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros conheça mais em tapadamainvisível.com.br barra cap E daí a população fica meio que desamparada dentro do seu imaginário nós tivemos uma conversa aqui no episódio 93 com o Catarino amigo teu de longa data que nós falamos sobre a cultura pop e a liberdade mas na introdução do episódio nós falamos bastante sobre conservadorismo e falamos de Russell Kirk e uma das definições de Russell Kirk que eu carrego bastante comigo sobre conservadorismo é que conservadorismo é o antagônico de ideologia é o contrário de ideologia essa é uma das definições claro tem várias o livro dele é gigante mas uma das definições que ele coloca no livro A Política da Prudência é esta e está contida na tua resposta da primeira pergunta do Fux inclusive daí esse ideário que some esse ideário que some da cabeça do brasileiro médio padrão e é colocada uma ideologia dentro da cabeça deles esse ideário ele será que sumiu isso é que eu fico pensando assim eu sou do interior do Rio Grande do Sul no interior do Rio Grande do Sul eu acho que até hoje ninguém entendeu para que serve uma câmera dos vereadores isso foi colocado porque estava todo mundo numa outra ordem moral que para mim eu vejo que existe muito uma ordem monárquica dentro das cabeças das pessoas que elas esperam uma pessoa que manda que é uma pessoa que está lá o vereador serve só para comprar milheiro de tijolo e coisa assim não tem uma função muito lógica o vereador e o prefeito em si também não tem nada tem muita lógica existe será um resquício dessa monarquia antiga esse ideário assim eu acho que os republicanos conseguiram botar algum ideário eu acho que não né bom você apresentou aí questões muito interessantes que existem eu fiz várias perguntas aqui desculpa diferente não imagina é ótimo esse é um tema que eu adoro eu acho que assim começando do final esse pessoal os revolucionários que empreenderam esse golpe e a mudança de forma de governo e não só promoveram engenharia social e cultural o que eles basicamente fizeram foi usar a cultura política social que isso é uma coisa intuitiva porque você está vivendo ali numa forma de governo as pessoas estão conversando sobre isso o imperador era muito respeitado muito querido pela população ele representava esse poder metapolítico essa dimensão cultural então toda essa cultura política ali no século XIX foi formada a partir disso quando se dá a mudança essa ruptura o que foi feito do ponto de vista político foi passar para a população a ideia falsa artificial segundo a qual o presidente da república representaria o imperador mas de uma forma distinta e aí claro você vai estatizando a vida social você vai estatizando a cultura mas as pessoas continuam mirando naquela figura máxima de poder o mesmo tipo de relação só que quando você muda a forma de governo quando você muda tudo e só existe uma pessoa naquele cargo com poderes muito maiores do que antes havia com o imperador aí você perverte todo o sistema político e o desenvolvimento do Leviatã brasileiro a partir de então e principalmente a partir de 1930 quando Vargas assume o poder e cria esse estado que nós temos até hoje que não foi colocado em causa aí essa cultura antiga política monárquica ela se mantém mas no seu pior aspecto porque essa admiração em relação ao imperador era uma coisa completamente diferente essa relação com esse poder máximo então o que no fundo foi feito foi corromper perverter uma cultura política antiga para que a população servisse ao novo modelo isso também não é uma novidade brasileira os revolucionários comunistas na China fizeram exatamente isso usaram a cultura política confucionista que havia até então na China para o novo modelo de um socialismo marxista isso aconteceu em vários países na Rússia também aquela relação que havia entre o indivíduo e o czar foi utilizada pelos revolucionários na Revolução 17 para legitimar o seu próprio poder usando obviamente instrumentos de violência uma série de coisas que eram utilizados pelos outros representantes do poder mas um grau absurdo não sei se eu respondi toda a sua pergunta mas o ponto principal acho que foi esse sim excelente então já aproveitando para fazer até a primeira pergunta de patrão aqui do Hermes Stanislau e também dentro de uma das respostas que eu deu é mais ou menos a pergunta que eu iria fazer comentaste Bruno que a ideia é conservar aquilo que são as boas ideias testadas ao tempo mas como é que tu vai digamos no Brasil tem essa tradição enfim de conservadorismo mais antigo mas como é que tu não vai associar essa ideia de conservação no Brasil a todas as mazelas associadas enfim ao histórico brasileiro eu entendo que não está na monarquia há mais de séculos mas ainda assim a origem da república é a própria monarquia e diga-se passagem acho que foi durante a época que o imperador ainda não tinha maioridade que era a regência que tiveram as revoltas e ali houve uma tentativa assim de conservar um país do tamanho continental à força ou não foi o caso? Sim de fato a unidade do país era um elemento importante para as elites políticas da época porque na mesma época a desintegração da América Espanhola era uma realidade e as consequências negativas dessa desintegração por meio dessas revoluções as informações chegavam aqui e eram coisas assim terríveis então a gente tem que se colocar também no ambiente da época no contexto da época para não ser levado a erro claro que você pode questionar era muito melhor se o Brasil fosse dividido em vários não sei o que mas essa discussão não se impõe a história foi feita e a gente desfruta das consequências positivas ou enfrenta as consequências negativas agora no caso do conservadorismo o problema é que a palavra ela leva necessariamente a ideia de conservação e tem outros elementos tão importantes que fazem parte desse conservadorismo por exemplo a ideia de restauração a república presidencialista é um fracasso desde o seu início então assim não tem conservadorismo não tem nenhum conservador alguém que se diga conservador brasileiro que possa defender a existência dessa república porque ela deu errado desde o início de todos os pontos de vista do ponto de vista cultural do ponto de vista político do ponto de vista econômico a república é uma sucessão de golpes uma sucessão de golpes que colocou também dentro desse imaginário já corrompido nessa nossa cultura política a ideia perversa segundo a qual é preciso de tempos em tempos você ter um tipo de intervenção que pode ser militar ou não para corrigir toda aquela bagunça todo aquele período de instabilidade e é por essa razão que ainda felizmente é minoria nesse 2020 que volta e meia aparece gente em manifestação pública com cartaz pedindo intervenção militar o pessoal não aprende nem com história se você pega o histórico das intervenções militares no Brasil é só desgraça começar pelo próprio golpe militar que instituiu essa porcaria desse presidencialismo republicano aí você tem um golpe também em Vargas aí você tem 64 quer dizer eu não entendo como alguém de direita tudo bem porque você pega a direita que no fundo não é nada não tem uma identidade é um saco de gato para você colocar todo mundo que não seja de esquerda mas assim é incompreensível que alguém que se diga conservador ou liberal defenda o regime de 64 porque foi um regime que destruiu a direita que havia no país caçou todo mundo importante e é preciso entender o seguinte esse golpe de 64 ele veio com apoio das elites intelectuais políticas jornalísticas e tal que achava que não tinha outro jeito de resolver o problema mas é claro que havia e considerando o histórico dessa participação dos militares na política aliás tem um livro do Zé Murilo de Carvalho também muito bom os militares e a política no Brasil você vê o tamanho do problema que começa já o problema começa a ser criado ainda dentro da monarquia no século XIX mas ele vai se manifestar em 15 de novembro de 1889 e as consequências dessa participação dos militares na política a gente tem até hoje você vê esse governo Bolsonaro cheio de militar não faz sentido a gente em 2020 ter enfim um governo militar se os militares soubessem disso em 64 não teriam feito o golpe teriam elegido alguém ou teriam elegido um militar ou colocado um civil lá como Bolsonaro então a gente quer dizer todos os problemas associados a isso você não pode um conservador achar que isso é normal ou tem que conservar no fundo você tem que imaginar bom estamos vivendo esse negócio o que a gente pode fazer defender uma restauração da forma de governo monárquica com o parlamento com a constituição enfim com aquele modelo que tinha é uma coisa segunda coisa se não dá pra mudar agora de que maneira que a gente tenta corrigir os males dessa forma de governo que não vai melhorar não tem jeito a gente vai ficar aqui tentando resolver alguns problemas então em resumo dentro do conservadorismo você tem que identificar primeiro aquilo que deu errado e o teste do tempo ele não vai validar apenas as coisas positivas talvez ele valide mais as coisas negativas e aí você tem que observar bom essa coisa negativa que sobreviveu por que ela sobreviveu? porque a resposta é que talvez indique o caminho pra você reformar se for possível reformar ou simplesmente eliminar muito bem tá aí aproveitando já dentro dessa mesma questão então o que diferencia né obviamente o que diferencia um reacionário de um conservador então bom são muitas coisas cara primeiro assim pegando ali o nascimento do pensamento reacionário na França para restabelecer ou restaurar não apenas a forma de governo não apenas a monarquia mas tudo aquilo que havia antes da revolução francesa o que é uma coisa impossível né tem aquela imagem do rio Nilo né o rio não é o mesmo né porque as águas estão passando e aquela água que passou não é a mesma aquela água que está passando não é a mesma que passou né então tem uma aparência de que o rio é o mesmo mas o rio não é o mesmo então do ponto de vista do pensamento reacionário tem dois elementos primeiro o reacionário na minha posição de estudioso aliás é um dos temas da minha tese de doutorado que eu estou escrevendo nesse momento é uma comparação entre o pensamento reacionário e o pensamento revolucionário primeiro o pensamento reacionário o reacionário tem que ser católico se ele for partidário ou for integrado melhor dizendo né vinculado a alguma outra religião eu acho que deixa de ser reacionário passa a ser outra coisa né porque os grandes reacionários a começar pelo demestre eram católicos e o que ele queria restaurar não era apenas a forma de governo mas a estrutura católica cultural inclusive da sociedade francesa que foi completamente rompida violentada pelos revolucionários franceses pelos jacobinos então o conservadorismo ele tem sim essa dimensão da restauração que pode ser equivalente ao pensamento reacionário mas não é restaurar tudo e tal qual existia antes dessa ruptura porque o conservador sabe que isso é impossível né tem uma outra coisa que eu acho fundamental e que explica essa posição reacionária e a posição conservadora o reacionário está muito preso a um passado e muito dessa compreensão do passado é idealizado o conservador não está preso ao passado o conservador está preso ao presente porque se estivesse preso ao passado como reacionário ele não aceitaria mudanças o conservador ele pode ser cético ele pode ser desconfiado em relação às mudanças ele pode fazer uma crítica à ideia segundo a qual a mudança é sempre boa independentemente de qual seja mas o conservador ele está sobretudo vinculado ao presente então a partir do presente a partir da realidade o contexto que eu vivo e o passado é o grande e sábio conselheiro bom repetindo o que deu errado o que deu certo como é que eu posso aprimorar aquilo que deu certo como eu posso reformar se for o caso ou como eu posso eliminar aquilo que o passado mostrou e repito aquilo eventualmente até coisas que se sobreviveram ao presente e que eu posso reformar ou eliminar e a ideia de futuro que é uma ideia a posição dos revolucionários o conservador ele não não está nessa de criar um grande projeto e submeter as sociedades por uma construção de um futuro imaginário então você tem a posição reacionária que é sobretudo idealizada em relação ao passado e a posição revolucionária que é sobretudo idealizada em relação ao futuro e o revolucionário vai fazer qualquer coisa no presente para justificar essa construção de um futuro que nunca chega o conservador ele está preso ao presente e vai olhar o passado o presente e o futuro com o ceticismo especialmente o ceticismo em relação à política e o tempo que a gente está vivendo hoje em dia por exemplo essa coisa de você ficar imaginando que um político só um grupo de políticos vai resolver todos os problemas da sociedade bastando ser eleito para uma posição x, y, z depositar toda a fé toda a esperança num político ou num partido ou até mesmo numa ideia política isso são atitudes anticonservadoras conservador tem o ceticismo em relação à própria possibilidade da política redimir a natureza humana e fazer uma espécie de engenharia social seja inclusive justificada por um caminho positivo não tem isso tudo isso que eu citei agora é atitude anticonservadora a gente vê muito conservador hoje em dia adotando esse tipo de posição porque enfim é conservadorismo de rede social às vezes é um conservadorismo muito ignorante daquilo que realmente significa ou uma confusão entre o que é conservadorismo e aquilo que é defendido por um grupo de pessoas que apoia o governo x, y, z a própria ideia dessa coisa da moral os costumes e tal conservador nenhum quer estabelecer como plano de governo determinados costumes e tradições e impor isso à sociedade isso é uma atitude impensável para um conservador é impressionante nós fizemos dois inclusive dois episódios sobre o livro democracia o Deus que falhou do Hope o episódio 100 parte 1 e o 100 parte 2 e o Hope cita nesse livro que todo conservador é um libertário e tu nessa tua última frase praticamente tu defendeu exatamente o que o Hope defende no livro dele que é o completamente contra as soluções vindas por intermédio do Estado e existe um artigo que eu vou colocar nas show notes do Instituto Mises um artigo escrito pelo Leo Rockel que ele começa citando Chesterton e Chesterton um conservador britânico do início do século XX início do século XX fim do século XIX ele cita uma frase aqui o Leo Rockel cita que a família é uma instituição anarquista que é o que o Chesterton defende porque essa é uma instituição pré-Estado antes do Estado e eu como me identifico como um libertário e me identifico como um conservador também eu identifico que a coisa que é fundamental para tudo isso para tudo que a gente vê de política é defender a família como algo acima de toda essa discussão que a gente está falando toda discussão política a família está sempre acima de tudo ao meu ver e eu acho que é aí que casa bem o discurso conservador de fato mais sóbrio prudente para a discussão do coletivo quando se defende a família como um todo e essa é uma defesa de Chesterton aparentemente eu nunca li nenhum livro de Chesterton mas tu concordas que nós temos que colocar a família acima de tudo como um conservador a defesa do conservador basicamente ele está defendendo a instituição da família que antes do Estado o Estado não se mete dentro dessa instituição eu concordo o grande núcleo a partir do qual as sociedades são erguidas é a família quer dizer sem a família você sequer terá a espécie humana se você não cuida disso todo o resto estará contaminado se você não tem uma família que te passe bons valores o que é certo o que é errado o que é verdade o que é mentira depois você entra numa faculdade numa universidade federal e vai dizer que a verdade é relativa e começa a usar piercing cortar o cabelo de forma esquisita dizer que enfim todo esse tipo de barbaridade que a gente está acostumado a ver naqueles memes antes e depois da federal só uma observação sobre essa frase do Roupet que você diz isso que atribui ao libertarianismo ou libertarismo como queiram traduzir isso já é uma tradição conservadora em vários países o libertarismo vem bem depois disso o libertarismo americano ele nasce ali no início do século XX então já havia toda uma tradição de desconfiança em relação ao Estado por parte dos conservadores inclusive no Brasil então dito isto eu também queria botar uma uma pimenta aqui né em quem gosta de Chester e tal volta e meia eu vejo alguém qualificar o Chester como sendo conservador e eu acho que ele não é aliás ele tem textos críticos em relação aos conservadores os stories britânicos que era a realidade dele se eu pudesse definir o Chester da forma mais adequada e rigorosa possível era um católico do ponto de vista político você pode ter que colocar era católico portanto era um tradicionalista que é uma tradição de pensamento muito bonita também e que teve no Brasil ali dentro do partido conservador de Saquaremas a sua representação e depois no século XX teve autores bastante importantes e influentes autores católicos eu acho assim para o sujeito que é católico católico a sério o catolicismo está acima de qualquer outra posição política então todo o resto terá que estar necessariamente submetido à religião submetida ao catolicismo e o catolicismo tem a sua visão política tem a sua visão econômica você não precisa ir aos autores XYZ para poder justificar a sua posição basta pegar as encíclicas papais você pega uma das encíclicas do João Paulo II você vai ter a visão econômica que é graças a Deus promercado por parte dos católicos você pega as encíclicas do Bento XVI excelentes você vai ter ali a visão política João Paulo II também você vai ter uma visão política partindo dessa ideia da família a preocupação com o outro você pode até questionar se aquela visão distributivista por exemplo ela está equivocada ela pode ser aprimorada ou não mas o meu ponto é outro o meu ponto é que você não precisa dizer que é católico e conservador basta dizer que é católico todo o resto vem ou não a reboque porque se você se qualifica como conservador ou liberal dependendo do tema isso vai colidir de forma completa e absoluta com o catolicismo eu estou falando do pensamento católico porque é o que eu conheço a gente pode tratar disso aí de as pessoas que conhecem e dominam o assunto podem tratar no âmbito de outras religiões bom eu falei de Chester falei de libertarismo mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta mas as minhas perguntas estão bastante vagas também eu te dou o direito de te responder não mas a resposta ela foi muito boa o Chesterton tem uma frase que eu também nunca li Chesterton eu sou basicamente o que eu li de outros artigos de autores que citaram ele e de frases que ele era um grande frasista tem uma frase que ele cita que não há nada mais extraordinário que um homem comum e sua família comum e claro que em inglês fica muito mais bonita a frase porque não é nada mais extraordinário que uma família ordinária mas essa palavra ordinária foi completamente corrompida no Brasil pelo El-Chun e o compadre Washington a função de compadre Washington na deturpação do português brasileiro e isso é muito impactante para mim embora nunca tenha lido ele ele tem frases que corroboram bastante com o meu comportamento pessoal inclusive depois dessa outra frase eu vou me considerar católico do que responder como conservador fica mais fácil para mim responder como católico e de fato sou católico mas só para encerrar Chesterton tu tem alguma dica de livro de Chesterton especificamente? Eu adoro os textos de jornal o Chesterton se vê pela internet só dá uma googada aliás tem um deles são esses roleios chama-se as tolices dos nossos partidos que ele está falando ali dos stories e dos stories e wigs mas assim se eu pudesse escolher um livro talvez eu escolhesse ortodoxia tá mas então a gente falou de conservadorismo falamos de bastante monarquia e uma das coisas que o conservador como descrito por ti Bruno me corrija se eu estiver errado o objetivo dele enfim é ter essa essa visão cética sobre o Estado sobre a própria política e tal mas eles são antirevolucionários por natureza o libertarianismo o anarcocapitalista o cara que quer destruir o Estado de cabo a rabo que nem eu por exemplo eu sou ou não sou um revolucionário senão o conservador não é contra esse tipo de revolução também? No caso do do anarcapitalismo sim tem essa dimensão revolucionária porque basicamente fazer uma ruptura brutal com aquilo que foi construído até agora e o conservador é muito desconfiado em relação a essas mudanças radicais talvez fazendo um exercício teórico hipotético talvez os conservadores nem tivessem problema se aquele resultado positivo que os anarcocapitalistas defendem fosse de fato ser cumprido mas essa é uma posição que o conservador tem de desconfiança em relação a tudo em relação inclusive a governos conservadores o Boris Johnson está apanhando igual o esfregão em dia de faxina em razão de tudo que tem acontecido por conta da Covid e lembrando-se o Boris Johnson foi praticamente foi obrigado a tomar decisões porque ele foi atrasando ali determinar as restrições de isolamento social e foi cobrado pela imprensa pela Organização Mundial de Saúde enfim toda essa turma que fez esse papel também em outros países cobrou o governo do Reino Unido para tomar alguma posição e o Boris Johnson ainda tentou retardar ao máximo e só fez isso numa semana em que explodiu deu aquele pico de número de infectados e número de mortes tem uma conversa que foi numa matéria no Telegraph que ele estava numa reunião de assessores disso lá no início e os assessores dizendo e ministros você vai ter que determinar medidas de isolamento social não sei o que tem pressão tem morte e tal aí o Boris Johnson pergunta eu vou fazer o que vou usar a polícia contra a população e ele acabou tendo que fazer como vários governos tiveram que fazer a partir daí vários conservadores britânicos estão metendo o malho no Boris Johnson dos erros que ele cometeu aí depois o problema era retardar a abertura dizendo que já devia ter feito coisas e tal outro problema do Boris Johnson e eu escrevi sobre as duas coisas critiquei o Boris Johnson na revista Oeste foi esse New New Deal que ele inventou para recuperar a economia do Reunido por conta da Covid-19 uma proposta completamente maluca ele enfiar um keynesianismo ali no negócio eu escrevi um texto sobre isso dizendo que era um erro que ele cometeria enfim tudo para dizer que você tem que ter essa noção você não pode inclusive se for um representante do partido conservador um representante do conservadorismo você não pode neutralizar a posição conservadora em relação a essa desconfiança esse ceticismo porque tem alguém que você defende no poder mas voltando a sua pergunta por conta da ruptura que defende com o que existe com o que está estabelecido e estou considerando obviamente os aspectos positivos o conservador vai ver o projeto anarcapitalista de extinção das estruturas políticas que existem como uma posição revolucionária no caso dos libertários aí tem libertários que são anarcapitalistas tem libertários que são minarquistas que para mim talvez a posição minarquista ela seja menos possível do que a posição anarcapitalista acho que é mais possível você atingir o anarcapitalismo do que um governo mínimo sim perfeito eu vou colocar nos show notes os teus textos então da revista oeste Bruno eu tenho uma dúvida referente tu deu uma contextualização existia um conservadorismo na época da monarquia veio o golpe de 1889 o conservadorismo morreu veio os positivistas depois veio o golpe Getúlio veio 64 que matou o conservadorismo brasileiro inclusive nós temos um episódio 84 sobre Lacerda especificamente que trata sobre isso e daí hoje aparentemente surge um conservadorismo brasileiro hoje nos dias de se fala bastante é uma palavra que até 10 anos atrás não estava no debate público não existia essa palavra no debate público porque era coisa do capeta tu não podia falar que tu era conservador ou de direita que era coisa do capeta agora um monte a gente está no meio das eleições municipais de vereadores um monte de vereador em tudo que é canta em tudo que é biboca se dizendo conservador se dizendo bolsonarista surfando a onda do Bolsonaro que está com uma aprovação absurda existe um novo conservadorismo brasileiro e esse conservadorismo ele tem conexões com esse conservadorismo do passado ou é um novo e de fato ele é conservador qual é a leitura desse conservadorismo atual? Bom, depois desse histórico que você descreveu o elemento o elo entre esse conservadorismo do século XIX e parte desse conservadorismo que está sendo discutido ou divulgado hoje é justamente o João Camilo de Oliveira Tor em razão dos textos que ele deixou da pesquisa que ele fez ele tem um livro muito bom sobre o Partido Conservador Brasileiro chama-se Os Construtores do Império o livro está disponível pelas edições da Câmara dos Deputados está lá se quiser comprar edição física e está lá disponível para baixar sem custo o PDF do livro e tem um outro livro muito bom também que é complementar chama-se A Democracia Coroada que ele vai explicar como funcionava institucionalmente constitucionalmente a política brasileira no século XIX e também tem uma parte do livro que é a história do Partido Liberal história e as principais ideias agora trazendo a discussão para hoje o que a gente tem nesse momento é um grande turbilhão de Salitribreu estou usando aqui um verso do grande poeta William Blake então tem muita gente interessada nessa corrente de pensamento conservadorismo mas com influências muito distintas e aí eu estou pegando basicamente esses autores que estão mais em evidência da tradição anglo-americana considerando aí os britânicos e os americanos pouca gente conhece essa tradição conservadora brasileira e uma das responsabilidades que eu atribuí a mim próprio nessa atividade intelectual era divulgar esse tipo de conservadorismo para fazer um esforço de restauração atualizado desse pensamento ou seja o que desse pensamento conservador do século XIX pode ser aproveitado ainda hoje as grandes linhas mestras o núcleo desse pensamento e adaptar para os dias de hoje e no meu caso também sofrendo influência de autores britânicos sobretudo e também eu tenho feito um estudo que é recente de um ano para cá dos tradicionalistas então eu estou trazendo coisas do tradicionalismo que faz parte dessa cultura ibérica portuguesa que nos foi trazida pelos portugueses junto com o conservadorismo brasileiro do século XIX que também tinha a sua dimensão tradicionalista só que tem outros uma garotada e gente também mais velha que às vezes só leu o Scruton só leu talvez o Burke só leu o Kirk e se sentiu atraído por aquele tipo de ideia achando que aquilo fazia sentido e começou a defender esse conservadorismo que não é exatamente o nosso mas cujas linhas mestras desses autores servem para compreender o mundo e para também ser adaptado ao Brasil isso não é exatamente um problema mas de qualquer forma que a gente tem hoje nesse turbilhão de salir tribreu são vários conservadorismos que estão na arena pública e portanto não há um único conservadorismo esse conservadorismo não tem uma identidade e eu espero que tenha espero que esse momento seja aproveitado de agora para o futuro para que no futuro a gente tenha não só um tipo de conservadorismo a partir dessa restauração um conservadorismo nosso mas de forma tanto na discussão quanto na política formal algo de qualidade e não essa confusão que é compreensível em razão do momento o que tem atrapalhado muito essas discussões e o debate qualificado sobre o conservadorismo tem sido e foi a campanha eleitoral de 2018 e depois a eleição do Jair Bolsonaro porque muita gente em torno do presidente passou a qualificá-lo como conservador e o Bolsonaro nunca foi e continua não sendo o Bolsonaro é uma mistura do floreanismo do Floriano Peixoto com esse populismo do Steve Bannon eu acho que é uma mistura disso é uma tese que eu estou desenvolvendo ainda estou escrevendo um texto aqui fazendo pesquisa para enfim tentar enquadrar melhor e até ver se isso que eu estou dizendo agora faz realmente sentido mas a minha primeira impressão e segunda é essa o Bolsonaro portanto não é um conservador é uma mistura desse floreanismo porque era um militar essa história do floreanismo no Brasil é uma história muito interessante porque os apoiadores dele eram chamados jacobinos pela forma radical e revolucionária com que se colocavam no debate e defendiam a manutenção da presidência do Floriano Peixoto e junto com esse populismo do Steve Bannon então essa confusão de atribuir ao Bolsonaro o governo dele e até os seus apoiadores o termo conservadorismo acaba confundindo ainda mais um momento histórico que em razão de sua própria natureza é confuso eu acho que cabe aqueles que se dedicam ao estudo do pensamento conservador que faz essa divulgação tentar separar essas dimensões não de forma louca como a gente se acostumou a ver em rede social querendo gritar um mais do que o outro mais radical do que o outro mais violento do que o outro porque isso não ajuda em nada o debate isso não mostra o ponto você não convence ninguém a partir dessa gritaria a partir de briga a partir de ofensa e eu acho assim quer brigar chama e vai pro tatame vai pro ringue vai pra rua e briga eu ainda sou da escola antiga quer sair na porrada não tem problema mas vai ter que ser pessoalmente rede social covardia covardia só pra contextualizar mais uma pimenta desse contexto conservador brasileiro atual no futuro iremos estudar o papel eu acho que teve ao meu ver do Olavo de Carvalho o Olavo de Carvalho teve uma função nisso tudo que está acontecendo e existe o conservadorismo olavista existe o olavismo existe essa coisa que está se definindo como um novo conservadorismo especificamente no formato dele porque pelo jeito tem alguma coisa em torno dele que está acontecendo a influência do Olavo é inegável foi quem ali no fim dos anos 90 ali nos anos 90 não lembro exatamente se no fim dos anos 90 foi quando eu tive o primeiro contato com texto de revista texto de jornal mas foi quem ali nos anos 90 começou a conversar por meio dos seus textos com uma juventude que não sabia o que era direita ou que foi apresentado à direita da pior forma possível ou seja a direita são os militares é o golpe militar de 64 a direita é isso então toda uma tradição da direita brasileira e da direita internacional foi apresentada pelo Olavo então muita gente foi formada pelos seres do Olavo muita gente foi aluno do Olavo eu especificamente nunca fui aluno dele mas foi uma pessoa que queria o que ele escreveu e aprendi muito especialmente quando ele tratava do comunismo socialismo barra comunismo como uma cultura e não exatamente só como ideologia política porque se você entende de uma forma mais ampla você não perde vários detalhes da atuação inclusive cultural dos socialistas comunistas que se você olhar apenas para o fenômeno político isso pode ser perdido então claro que o Olavo tem o seu papel e esse papel provavelmente será melhor estudado por historiadores no futuro que olharem para o passado como a gente está vivendo essa confusão toda nesse momento até uma avaliação uma análise do papel da responsabilidade da influência do Olavo tudo isso vai ser prejudicado em alguma medida em razão dessa confusão toda porque aí se estabeleceu também o grupo que odeia o Olavo e o grupo que defende o Olavo e não é possível fazer análise tirando avaliações de representantes de grupos que se posicionam de forma apaixonada contra o a favor mas o papel dele é inegável e é isso eu espero que sim que essa que essa posição seja avaliada de forma de forma completa e adequada a outra pergunta que você fez é a coisa do olavismo ou do bolsonarismo também eu acho que a gente só vai ter condições de analisar exatamente primeiro assim o que é o olavismo é o pessoal que gosta do Olavo os alunos do Olavo que defendem o Olavo será uma corrente de ideias ou um corpo de pensamentos criado pelo Olavo é isso que é o olavismo porque o olavismo quando a gente vê falar de olavismo na imprensa é o pessoal querendo atacar o Olavo por meio dos seus apoiadores ou atacar os apoiadores usando o nome do Olavo no caso do bolsonarismo eu não vejo nesse momento nada que possa justificar esse ismo ou seja um corpo de pensamento pode ser que o que está sendo construído pelo governo Bolsonaro e o que virá a ser construído possa ser repito no futuro qualificado ou organizado sistematizado um conjunto ali de ideias ou até se não de ideias de ação política pode ser que isso aconteça mas de qualquer forma assim não é conservadorismo no caso do Olavo o Olavo já falou várias vezes que não era conservador era filósofo então a resposta foi dada por ele próprio muito bem olha Júlio acho que foi toda a nossa pauta que eu até queria tu tem cinco minutos para uma última pergunta Bruno? vamos lá é um tema que eu tenho voltado muito nos últimos episódios porque o que eu tenho encontrado por aí no Brasil de amigos e pessoas é um terror com o estado do Brasil que o Brasil está em década perdida não sai do buraco e as pessoas estão completamente desmotivadas então eu estava vendo uma das entrevistas vou colocar todos os materiais que eu vi do Bruno vão estar lá na show notes numa das entrevistas de quatro anos atrás tu comenta sobre como o Brasil tu acredita que vai passar está passando por uma mudança cultural que vai se dar especialmente a partir de 2020 até 2030 tu acha que vai acontecer essa transição e tu comenta por exemplo o trabalho que tu fizeste lá em 2009 do Liberdade na Estrada onde teve eventos que tu fosse falar que inclusive tinha mais gente falando do que sentado vendo e hoje em dia virou completamente isso então queria que tu desse teu depoimento como alguém que está acompanhando esse movimento liberal conservador há mais de tempo se existe razão agora especificamente para a gente achar que foi-se a chance de virarmos esse país para o melhor não cara o Brasil já mudou para melhor o meu ano zero é 2009 porque foi o ano que eu comecei a viajar pelo país mas essa história de usar a internet e defender as ideias da liberdade assim pegando um termo mais genérico isso começa ali no tempo da internet escada isso é final dos anos 90 que enfim aquilo que poderia ser qualificado como direita brasileira era representado por pouquíssima gente que usava basicamente os blogs para poder conversar com os amigos porque sabia que eu não tinha público então 2009 foi o ano que eu comecei ali junto com o Diogo Costa o Lucas Mafaldo no âmbito do Ordem Livre a viajar pelo país fazendo palestras e como você falou Paulo não tinha ninguém para a gente conseguir organizar era um custo dos diabos a gente foi boicotado em várias universidades públicas e privadas e 2015 quando eu lancei o meu primeiro livro para de acreditar no governo o Brasil já era outro eu não consegui eu não consegui aceitar a quantidade de convites que eu tive de grupos pessoas em todas as regiões do país para que eu pudesse ir lá lançar o meu livro e eram pessoas que entravam em contato comigo e diziam o seguinte olha nós pagamos passagem em hotel você não vai gastar nada para vir aqui a gente só quer que você venha lançar o livro eu viajei para Burro em 2015 mas não consegui atender todo mundo o Brasil já era diferente o Brasil já está diferente o fato de ter tanta coisa sendo produzido o próprio podcast de vocês quando eu comecei lá em 2012 quer dizer não tinha nenhum podcast até onde eu me lembro não tinha nenhum podcast para falar das ideias da liberdade e a quantidade de podcast que deve ter hoje deve ser uma enormidade a quantidade de grupos de estudos a quantidade de pessoas aquela brincadeira que todo mundo faz quando se encontra o pessoal mais velho quando você passa a não saber quem são as pessoas é porque a coisa tomou uma dimensão extraordinária e cara até 2017 tinha temas importantíssimos e óbvios em discussão política no país como redução de carga tributária que nem estava no debate a gente está falando de coisas hoje a gente está falando de coisas muito mais todos os dias você tem nos jornais nos grandes jornais falando de liberalismo econômico por conta lá do Paulo Guedes então o Paulo Guedes está sendo ou elogiado ou massacrado em razão dessa perspectiva de que ele é um liberal clássico então assim o panorama todo mudou tudo mudou agora o que a gente precisa fazer nesses momentos históricos de transição é o que está acontecendo de bom vamos melhorar vamos qualificar o que está acontecendo de ruim e pode ser que a maior parte das coisas que esteja acontecendo seja ruim vamos logo dar um jeito de ou de eliminar ou de resolver esse problema para que a gente não perca esse momento histórico essa coisa da gente ficar desmotivado toda crise que acontece especialmente crise política já falei disso no início da nossa conversa e achar que o país está uma droga e não sei o que isso é uma herança portuguesa que nós temos dessas tradições extraordinárias que nós tivemos como tantas outras a gente tem sempre uma forma idealizada de ver o nosso próprio país e quando sai daquele horizonte que a gente viu como o ideal tudo é uma porcaria a gente não consegue ter esse equilíbrio de pensar assim cara isso deu errado mas é possível corrigir o rumo está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo que são coisas boas essas coisas boas elas acabam fazendo com que o momento como um todo seja muito mais propício a melhoras do que a gente achar que é tudo terra arrasada eu acho que isso é parte de um problema de formação individual nossa que começa em casa e é piorado nas escolas a gente é treinado desde criança a odiar o país a gente tem uma impressão contrária que a gente ama o Brasil o Brasil é um país feliz simpático mas não é isso tanto é o nosso olhar é treinado desde o início para a gente ver só coisa ruim só coisa ruim se a gente sai com qualquer amigo ou fazer essa experiência própria tudo que a gente está observando são as coisas negativas se o nosso horizonte mental se o nosso imaginário está todo construído em cima disso todas as coisas positivas elas estarão necessariamente submetidas a essas coisas negativas um exemplo que eu dou sempre em palestra se você está numa fila seja uma fila uma fila indiana você em pé ou você está numa fila de carros numa rodovia se tem 100 carros se tem 100 carros respeitando a fila e passa um vagabundo cortando todo mundo pelo acostamento a reação de todo mundo dos 100 que estão respeitando a fila é só podia ser brasileiro esse país não vai pra frente a gente não consegue perceber que tem 100 pessoas respeitando a fila então os episódios desse tipo de comportamento desviado desse tipo de violação de regras que devem ser cumpridas esses episódios são minoritários se você considera o todo porque se se isso fosse o todo esse país já tinha ruído há muito tempo só que a gente não consegue perceber isso a gente está sempre vendo esse tipo de coisa o que tem de negativo aqui a gente nem se dá conta disso então se acontecer uma coisa ruim todo o resto vai a reboque não tem jeito se a gente não mudar essa mentalidade aí a gente tem um problema porque a gente vai estar sempre preso nisso a gente pode ter o melhor momento econômico de prosperidade de vida não sei o que e vai sempre achar que está tudo uma merda vocês são mais jovens que eu o Brasil dos anos 80 era outro país outro país você não tinha dinheiro pra comprar nada tinha aquele negócio de hiperinflação eu lembro minha mãe correndo no mercado meu pai às vezes recebia salário está na sexta-feira minha mãe corria no mercado porque no sábado o preço já era outro segundo já era outro era tudo ruim não chegavam as coisas quando chegava era muito caro tinha computador cobra empresa empresa protegida pelo Estado era tudo cara tudo o grau de prosperidade que a gente atingiu por maiores que ainda sejam os problemas no âmbito social e econômico que a gente ainda tem no Brasil desgraçadamente a gente precisa resolver isso o Brasil é muito melhor do que o Brasil dos anos 80 é muito melhor do que o Brasil dos anos 90 se a gente não tem essa compreensão como é que a gente vai pegar essa coisa positiva que a gente está na mão agora e avançar a gente precisa ter parâmetro também eu sempre gosto de repetir essa coisa de 2009 porque é o parâmetro que eu tenho pra analisar o que está hoje porque se não eu ia chegar aqui tá tudo uma porcaria o Paulo Guedes está lá mas não consegue fazer nada e não sei o que aí eu viro um muro das lamentações e assim eu tenho essa veia empreendedora e o pensamento conservador é um pensamento sobretudo construtivo construtor eu acho assim que a gente puder observar as coisas positivas sem ser poliana as coisas negativas quais são são profundas são graves não são tantos como é que a gente resolve e bola pra frente e vamos dar o nosso melhor muito bem adorei a resposta acho que é isso foi excelente mesmo Julio cerramos então vamos liberar o nosso convidado a gente já deu várias dicas de livro não sei se tem mais alguma afinal tem deixa a gente fazer tem os livros do Bruno os dois livros dele o par de acreditar no governo e o outro é direitos máximos e deveres mínimos vão estar na show notes então os links para os livros do Bruno Garchag e se eu não me engano eu tenho uma cópia autografada tua aqui que eu comprei num fórum de vitória se eu não me engano Bruno então eu acho que é isso muito obrigado pelo teu tempo adorei a entrevista e até a próxima obrigadíssimo agradeço imensamente a gentileza do convite e ótimo foi ótimo conversar com vocês estou sempre à disposição tá e parabéns pelo trabalho obrigado aprendemos bastante muito obrigado até mais tchau 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 tchau